Nos anos 1800, a América sediou a ferrovia subterrânea, sem locomotiva, sem trilhos. Foi uma rede secreta de cidadãos americanos, em sua maioria cristãos que tinham violado leis do Congresso. Entre 1793 a 1850, os atos contra escravos fugitivos exigiam que os cidadãos entregassem os viajantes que não podiam apresentar papéis mostrando que eram homens livres. Os homens e mulheres que operavam a ferrovia subterrânea sabiam que a lei era imoral e eles se determinaram a ajudar aquelas pessoas a alcançarem sua liberdade. Eles não se conformaram muito em cumprir leis imorais. Os que buscavam a liberdade fugiam para obter sua liberdade viajando para o Norte ou para o Canadá. Eles fugiam à noite, guiados pela Estrela do Norte. À meia-noite, eles transportavam aquelas vítimas de opressão de um esconderijo ao outro, fornecendo alimento e refúgio. Enquanto isso, agentes do governo, patrulhas, caçadores à procura de recompensas, para receber recompensas e até posses, faziam de tudo para capturar essas pessoas, esses nobres refugiados. Mas essas pessoas estavam determinadas a ajudá-los a encontrar o caminho para a liberdade. Graças a Deus pela ferrovia subterrânea. Desde que me conectei com a ferrovia, muitos prosseguiram para o Norte, para o estado onde eu moro, o estado do Michigan, a Interestadual 94, que leva de Chicago a Detroit, foi construída basicamente sobre uma dessas principais ferrovias subterrâneas. Detroit tinha o codinome Meia-noite. Quando você chegava ao Rio Detroit, você estava a aproximadamente 800 metros do Canadá e da liberdade. As pessoas dizem que ajudariam a esconder os judeus dos nazistas, ou que ajudariam os subjetivos pela ferrovia subterrânea a encontrar o caminho para a liberdade, se tivessem vivido naquela época. Bem, talvez sim. Talvez sim. Mas se for verdade, você ajudaria aquelas pessoas que estão sendo esmagadas hoje por corporações e governos simplesmente por exercerem seu direito de não serem inoculados? Ou você está mergulhado nas ervas daninhas da conformidade? Imposições contra a liberdade estão sendo experimentadas globalmente. As pessoas estão encantadas? Foram hipnotizadas pela mania de submissão e conformidade? Com uma poderosa mídia social, grandes farmacêuticas, governos tecnomaxistas, vigilância estatal em alguns lugares, viagem, empregos, até mesmo o acesso à compra de comida e gasolina para o seu carro são retidos do não inoculados. Agências governamentais estão decretando passaporte de vacina. Isso não é um tipo de permissão para transitar? Em algumas nações, a liberdade de mudar de um estado para outro para os não inoculados foi tirada, as pessoas são até mesmo impedidas de voltar de casa para o trabalho ou para casa. Os não conformes estão sendo reduzidos a uma nova subclasse. Pessoas perfeitamente saudáveis, porque escolheram não ser inoculadas. Uma situação em que, para proteger o sistema de saúde, nós trancamos. Vamos passar a uma situação em que, para proteger o sistema de saúde, vamos impedir de entrar, pessoas que não são inoculadas, mas podem ser. Se você está decidindo não ser inoculado, então você está fazendo a escolha errada. Você está fazendo a escolha errada. A economia será para inoculados. E você tem que participar. Você só vai participar se você for inoculado. Então, basicamente, você está dizendo que tudo vai ficar bem? Você pode exercer os seus direitos? Tudo depende da pessoa? Que há duas classes diferentes, os que foram inoculados e os que não foram inoculados? É isso mesmo. Então, sim. O que acontecerá com os viajantes que se negam a serem inoculados e que não possuem uma exceção médica? Será autorizada uma acomodação ou eles não poderão viajar? Os canadenses sabem que o caminho para superar esta pandemia é inoculando todos. Portanto, a menos que as pessoas tenham uma exceção médica, eles não poderão embarcar em um avião ou um trem no Canadá se não forem inoculados. Não é hora de protestar contra nada. Em alguns lugares, está sendo negado até tratamento médico essencial. Quão baixo vocês podem ir? Eu penso que muito baixo. Pastores estão sendo multados e presos por realizarem cultos de adoração. Mães algemadas por causa de postagens no Facebook. Eletrochoque num pai por estar desmascarado na apresentação de seu filho. A civilização está incendiando diante de nossos olhos, enquanto homens emasculados mascarados, veja, tentando descobrir de que sexo eles são. Então, fica a pergunta. Quando os não inoculados forem à sua igreja ou, quem sabe, em sua casa, o que você vai fazer? Você vai ajudá-los ou vai tornar-se um colaborador do governo? Você ajudará os refugiados, cujos direitos estão sendo usurpados e esmagados pelas autoridades. Deus fez todos os humanos com um direito irremovível à liberdade. Uma lei injusta simplesmente não é lei. Há um século atrás, era moralmente errado obedecer ao ato contra escravos fugitivos. Isso era óbvio. Quanto à época em que estamos, quão frios temos nos tornado. É uma violação moral tratar alguém como menos livre, porque ele escolhe não ser injetado com um veneno. Estes roubos de liberdade estão transformando a terra numa lavoura farmacêutica, um campo de concentração de seringas. Será que chegou o tempo para uma ferrovia subterrânea nos nossos dias?